Fala pessoal, aqui é Sam da GSPOT Pessoal, vou fazer um vídeo aqui rapidinho Pra demonstrar a você como é que faz a limpeza Da sua joia de moeda antiga, certo? Pessoal, é natural A joia de moeda antiga oxidar Por causa da liga do bronze Que há na peça, por isso Ela escurece, tem pessoas Que demoram um pouco, outras não Depende do ácido úrico Do organismo de cada pessoa, certo? Mas gente, isso aqui é comum Acontecer em 4, 5, 6 dias Depende Eu particularmente passo 8 dias Pra peça ficar suja, certo? E o processo é muito simples, pessoal Você vai pegar o detergente, pode ser qualquer marca, certo? Ou qualquer Odor, qualquer marca, não tem isso Vinagre, certo? Também tem preferência de marca Como é que se esfregar, pessoal? É um processo muito rápido Não dá nem um minuto Esfrega, legal Aí o segredinho, gente, é essa aqui Enxagou um pouquinho Não é pra lavar ela não E deixa a torneira desligada Esfrega Esfregou legal Outro processo aqui, ó Só mais uma vez Pra finalizar o processo, certo? Pronto Só lavar agora, certo? Gente, terminou aqui Enxagou, certo? Muito rápido Você enxagou aqui Pega um pano agora, gente E pode passar na peça, certo? Você vê a cor, como é que fica Você passa na peça Enxagou, é... Pode secar um pouquinho ela Que eu vou dar outro procedimento Pra vocês fazerem Gente, quem tem esse... Esse eletrodoméstico em casa Pra poder usar, certo? É um secador Um secador de cabelo Esse aqui eu tenho um soprador Que eu tenho aqui em casa, certo? Coloca a peça aqui, ó Na mão Aí você pode Dar um soprinho nela Porque é isso, gente Dá mais um brilho Dá mais na peça, certo? Mas é opcional Você faça isso se quiser Pode secar no pano normal Ou se não, coloca na frente do ventilador Até ela secar bem Porque é só pra tirar Pra não ficar a marca da água, certo? Fez isso aqui, gente A peça fica Linda Olha o brilho Olha a diferença Toda vez que for necessário Fazer a limpeza, gente É só fazer Que realça o brilho Na peça novamente